Música 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 Olha! Tem duas! Tem duas barcas! Eu acho que uma barca bem colorida Eu acho que a primeira é aquela Porque aquela tá bem colorida A outra tá sem graça Música 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 Vocês viram? Tem um bar Colorido! Olha! Adorei! Música 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 Parece caneta, é mais apaga e é colorido Música 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 Ei, ei, ei!